A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois estamos de volta, pessoal! Como assim, nós estamos de volta e desta vez em direto! Em direto! Pois é! E também com o quê? Com o novo horário! Isso já não me lembrava. Que horas são neste preciso momento? 5 horas! 5 da tarde! De hoje estamos a gravar hoje. Isto é em direto. Finalmente, malta! Podem ligar! Vocês já sabem os nomes? 214-434-852 Eu sei o quê? 214-34-852 Não, não, não! Nem ia copiar, eu sei! É que nem olhar para o telefone quando ele disser isto! 214-434-852 E 214-434-852 E 214-434-847 Estes são os nomes! Não, mas a Rita é sempre assim! Diz-me um número e ela começa logo tipo 214-852 Isto é uma questão de vocês memorizarem! Eu memorizei assim! Olha, mas vai aparecer ou vai aparecer aqui em baixo de certeza absoluta! Já está! Já está! E podem também participar com o hashtag Finalmente, malta! Voltem a participar no Twitter, no Facebook, no Instagram! Nós agora também estamos no Instagram já há algum tempo! Já há algum tempo! Agora é que vamos interagir Bue! Agora vamos ser Bue! 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 Agora vai ser hashtag influencers em direto! Sim! Também! Não sei se vem daqui! MC Congas! Hoje estamos cá, não sei se repararam, estamos cá há uns 4 apresentadores! Vamos falar um bocadinho sobre as nossas férias! Como é que foram! Oh, mas estamos! Principalmente as férias do Conguito foram espetaculares! Antes disso, se calhar podemos dizer que vamos ter cá dois mega convidados hoje! Sim, era isso! Exatamente! O Paulo Souza e Angi e Costa vão estar cá! Por isso também podes ligar para falar com eles ou também comentar! É verdade! O Paulo Souza é mais fixe! E Angi não é fixe! Não, não! São os dois! Vai, pode na Angi! Angi não é fixe! É impressionante que ela está lá a falar e olhar para Angi! E olhar para Angi! Olha Angi! Agora vou olhar para Paulo! Como é que eles estão? Estão ali atrás! Estão ali! Temos também um tema muito giro, não é? Que é o regresso às aulas, malta! Temos um tema! Temos um tema! Espera lá! Tão bom estar em 2018! É bom voltar e malta poder participar nos temas! Responder diretamente através do telefone, do Facebook, do Twitter! Portanto, o nosso tema é qual a melhor parte de regressar às aulas! A melhor ou a pior? Eu tenho boas memórias! Tenho mais memórias! Vamos falar de tudo hoje, não é? Vamos lá! Um bocadinho! Não sei se repararam aqui no nosso estúdio! Estamos falando desta coisa que é bem frita! Os peixes! Os peixes voltaram! Os peixes estão aqui! Os peixes! Os peixes não só voltaram, como estão com muito melhor cara! Eles foram de férias para a margem sua! Sabe como é que é a boa vida! Eu quero como muito melhor ar! A chacha está ótima! A chacha estava com umas feridas nas costas! Já não está! Já não está! Sabe o que? Ela dormia! Dormia de costas! De costas! Obrigado! Como é que ela dormia? Dormia assim! Ela dormia assim! Não raspava nas pedras! Não! Agora está boa! Eles estão de muito boa saúde! Tem um aquário lindo! Grande! Portanto tem um ótimo espaço! Sim! Temos também no estúdio o quê? Fotos nossas! Se isto não parece um quarto de um stalker! Do Sisi! Não sei o que parece! Fotografias muito giras! Quero só destacar! A melhor fotografia de todas! Vou-me levantar! E vou-me mandar claro! Não! Não acredito nisto! Qual é a tua favorita? Esta! Principalmente a minha cara! Não está boa! Dormia! Este cão é bonito! Os teus olhos estão incríveis! Ô Conguide! Para quê? Estiveste umas férias um bocado... Secas, não? Ok! Ok, está bem. Pronto. Para estar a beijar-se a si própria. Não, não. Tu vais ficar aí o resto do programa a fazer isso? Não, vai só. Qual é a hora de tu ficares aí o resto do programa a fazer isso? Essa é a tua favorita então, não é? Congas. Olha, eu estou do outro lado, Conguito. Veja lá a Sara um bocadinho. Veja lá um bocadinho. Não, isso é negente. Para com isso. Não vou nada a beijar a Sara. Está a ser bem estranho. Não sei, mas também temos uma do Desportivo das Aves. Onde é que está? Desportivo das Aves. Eu também parecia. Foi quando nos ganharam a taça. Olha, perguntem-me que jogo de futebol é que eu fui ver. Que jogo de futebol é que foste? O Aves. Marítimo, perdemos. Mas fui ver o Aves. Perderam? Perderam quanto? 1-0. Ah, e foi quase no final, não foi? Não, perdemos logo no início. Mas fui ver o Aves. Olha que bom. Muito bem. Eu sei que tu tiveste mais coisas. Estive na Croácia, não é verdade? Quero contar que a Croácia é incrível. Foste a única que saíste do país nestas férias. Vamos começar por ti. Eu não sei pelo melhor. Eu não tenho férias. Desculpa. Ela até trouxe uma lembrança para os peixes. Para nós zero. Para nós zero. Sara, estás cancelada pelo menos até às 5 e meia. Ok. Trouxe para aí 20 pedras para os peixes. Para nós nem uma única pedra. Eu e a Rita Lissing, como veio dizer, trouxemos pedrinhas para os peixes. Nós amanhã mostramos. Amanhã eu estou cá. Antes disso, Croácia é incrível. Vão à Croácia. O que gostaste mais de ver na Croácia? Tudo. Porque eu corri a Croácia de autocarro. Bom, o que gostaste de ver tudo? Carreira. Primeiro sei dizer bom dia em Croácia. Estão preparados? Dobro jutro. Opa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Eles dobram jutro todas as manhãs. Dobro jutro. E qual é aquela... Não tem uma bebida com uma marca muito engraçada? Era cerveja? Sim. Ayusko. Ah, não era. Não era. O que é que era outra? O que é que passa? Calma. Estás a falar disso, não é? Mas fias à greve. Depois desci fui para Split. Depois fui às ilhas. E acabei indo ao Brovnik, onde se grava a Guerra dos Tronos. Boa. Muito fixe. Miss os cenários? Passaste pelos cenários da Guerra dos Tronos? Passai. Por acaso, podia ter mostrado, não era? Faz-te lembrar o quê? De alguma coisa em Portugal? Tipo o Jerez? É parecido com o Jerez? Não. Há partes na Croácia que têm cascatas e tudo. Mas eu não fui a essa parte. A capital é super Lisboa. Split. Toda a gente dizia que parecia bom ao Algarve. É sério? Mas o Algarve porque estava cheio de turistas? Ou era só o Algarve porque parecia o Algarve? Tinha imensos turistas, principalmente em Dubrovnik. Mas a pessoa que disse que o Split era igual ao Algarve, nunca foi ao Algarve. Ah, então é muito inteligente. Foi quem? A Rita Listing. Foi a Rita Listing. O máximo que ela baixou foi até ao Montijo. A Rita Listing nunca foi ao Algarve, mas diz que se foi igual ao Algarve. Ela só vai ter se tu, porque é tipo um máximo da margem sul. Espera aí, novas informações. Até ao Banheiro. Até ao Banheiro. Até ao Banheiro. Até ao Banheiro. Já foi à Baixa da Banheira. Isso foi o mais baixo. Mais baixo. Olha, mas por exemplo, se nunca foste ao Algarve, diz-nos qualquer coisa. Já foste ao Algarve? Comenta também no Twitter. Toda a gente se calma bem, não é? Quer dizer, todos já estão ao Algarve, não é? Quer dizer, todos já estão ao Algarve, não é? Eu sou do Algarve. Eu nunca vi o Algarve. Eu nunca vi o Algarve. Põe a mão no ar, põe a mão no ar para ver se a pessoa vai falar. Põe a mão no ar para ver se a pessoa vai falar. Vais falar do museu? Sim. Eu, no Inzagreve, vi o museu dos corações partidos ou o museu das relações destroçadas. Quem faz a vida senhora é o Ricky Martin. Pode explicar, pode explicar. Imagina que tens um objeto que simboliza uma relação anterior tua que falhou. E tu entregas ao museu e partilhas a tua história. E temos tipo um livro com as histórias das relações. Tu tens algum? Sim, conta-me. Objeto. Isto é dramático. Não, não tem. O teu cão é um objeto. Não vamos estar a explorar a relação. É verdade. Tens criar uma ligação com as pessoas lá em casa. O teu cão é um objeto entre aspas. Ou a minha cadela era um objeto. Era um ser. Era um animal partilhado. Mas eu não vou oferecer a minha cadela. Claro. Olha, posso começar... Querem ler tweets? Querem que eu leia tweets? Já. Temos tweets? Eu não estava nada à espera disto. Qual é o user? Sim, sim, sim. Olha, vou já começar a ler o meu porque... Ai, agora perdi-o. Desculpem. Não devia ser o amecer nisto. Mas a Marta diz que o outfit da Sarah está on fleek. Podes levantar e dar uma voltinha só. Marta, isto é para ti. Calma, não... Não precisas dar tudo. É tudo para ti. Calma, calma. Eu vou ler o resto. Está a dar um bocado. Está a dar tudo. A Marta, a mesma Marta, elogiou a tua camisa, Congas. Obrigado, Marta. Agora tens de te levantar e tens de agradecer. Obrigado, Marta. Não vou levantar porque eu não estou a dar tudo como a Sarah. Não, dei tudo. Dei só um bocadinho. Só estou a dar 80%. A Maia diz que nunca foi ao Algarve. Temos de organizar uma excursão. A Natel organiza e nós, de C. A. S. A. S. A. S. também devíamos organizar. Era muito fixe. Nós organizarmos uma excursão ao Algarve. Aliás, nós queremos ir nadar com os golfinhos ao Algarve. Pois é, nós queremos ir ao Asumarino. Eu não quero. Ao menos é que andar com golfinhos é bem... Eu não gosto dessas coisas. Olha, não gosto disso. Porquê? Porque eu gosto deles soltos no oceano. Ah, ok. Não é numa piscina. Podes ir a Setúbal. Podes ir a Setúbal e nadar com golfinhos no saldo. Pode ser só nadar sem golfinhos. Está bem, ok. A mesma Maia também diz, está a responder ao tema, que diz que a maior parte de voltar à escola são a mesma apenas estar de volta com os amigos. Então, e a escola? E as disciplinas? Ah, Sarah, ninguém quer saber disso. Eu adoro estudar. Eu adoro estudar, não estou a brincar. Mas, Marta, a melhor parte do regresso às aulas é definitivamente o cheirinho dos livros e dos cadernos novos. Eu lembro-me desse cheirinho. O cheirinho é para isso só da primeira semana. Nenhuma semana dura. Mas espera lá, pausa agora. Agora não existe aquela coisa de os manuais que são passados ao ano anterior e vice-versa. Eu acho que isso não é uma... Sempre aquela cena que se fala imenso. Mas ninguém faz. Agora vai ser o cheiro do colega anterior. Não é mal. Não é mal. Depende do colega. A malta até pode deixar mensagens, tipo, de amor ou de amizade nos livros. Pode ser se começa um belo sol em namoro. Isto era incrível nas aulas. Quero quando vi algumas pessoas em namoro com os papéis. Queres namorar comigo? Sim, não. Talvez. Tu fizeste isso? Não, mas fizeram. Eu também fizeste o talvez. Ah, fizeram. Eu não faço essas coisas. Não fizeste o talvez? Disseste o que sim. Não lembro. Ah, não te lembro. Nunca vi sim. A mim nunca me pediram em namoro assim. Aliás, nunca me pediram em namoro. Também sou de outra geração. Ah, Diogo. Calma. Diogo. Ah, não. Calma. Calma. Tu não podes morrer sem ter feito nisto tudo. Nunca me pediram em namoro. Já está, bué. Já está, bué. O quê? Assiste tudo nessa parte do suar. Não sei o que se passa aí. Sim, tu. Tinha tanta saudade de tu, Diogo. Diogo. Ok, o que está acontecendo? Queres namorar comigo? Pausa. Sim. Não. Talvez. Não? Ai, é pá. Ótima, chapada. Então, mas isso é assim. Um alto corte na televisão. Lembra-se do museu das pessoas destroçadas. Eu não estou percebendo o que vai acontecer. Qual seria o que vai acontecer? Qual seria o que representaria a vossa museu? Ah, não sei. Qual que é a cena? Talvez uma destas almofadas. Eu vou mandar para o museu. É bem possível. Continua disponível. Ah, ok. Porquê que dizem o Twitter? Continuando no Twitter. Há muita gente super contenta por você ser ter voltado a ser em direto. Liguem-nos. É muito difícil. Queremos ouvir a vossa voz. Pessoal, liguem para cá. Olhem as vossas férias. Só falei das minhas. Não faz mal, sabe? Estavas muito incismada? Olha, a Duda diz, Rita, estás linda. Ah pá, espera. Então vira o meu outfit todo. Ninguém pediu, não é? Estou com fogo, estou com... Boa, boa. Folhos. Folhos. Entre os folhos. Isto é roupa reciclável, é? Isso é roupa reciclável. Mãos pés. Mãos pés. Mãos pés. Não, não. Estou calçada hoje. Super bronzeada. Olha, estou aqui no Twitter e realmente há muita gente super contenta por termos voltado em direto. E temos a Andrea que diz, adoro-vos a todos, mandem beijos e só espero que quando todos os dias chegar da escola vos possa ver. Beijos, Andrea. Beijinhos, Andrea. Não, é Andrea. Se for a dizer mal, liga para cá e corrija. Por favor. Se for escrita vou dizer mal outra vez, porque... Falem-nos das vossas férias, o que é que vocês gostam mais em voltar às aulas? Pode ser os colegas. Mas faz em Vila das Aves, desculpa. Vila das Aves. Olha, acho que há aí uma pergunta para o Diet. Então, o que é que se passa? Olha, se quiserem ir também ao Twitter para não ser só eu alerta, estejam à vontade. Está bem. Eu tenho livro lá para fazer este programa. Ok, pronto, ok. Calma. Inês Batista diz, o Diet é só um gato. Ok. É só um gato. Obrigado. Mas há uma pergunta também, desculpa. Ah, ok. Podia ser, o Diet é só um gato? Já respondia. Não, não é. Ok. A Marta pergunta-te quando é que voltámos a ver um novo single. Diet, tu não tiveres férias, mas andaste a trabalhar ou não? Ui, ui, ui. O que é que andaste a fazer? Vá, conta-nos lá. Olha, estive a gravar músicas novas. Pode ter um novo álbum? Sim. Que vai sair com a gente. Mas não, eu não quero falar em álbuns. Estás a ver? Está bem. Estava em nova música. Não, não, não. É só uma música. Como é que se chama? Eu ainda não tenho nome para a música, porque falta meio headline do refrão. Eu acho que ia ter a ver qualquer coisa connosco. Não, eu acho que falo sobre amor. Não, eu acho que falo sobre amor. Acho que só falta principalmente o congas nessa música, não é? É assim congas. Não recebi convite nenhum. Eu sei que a minha agenda está muito ocupada, mas pá, Diogo, pensava que ia surgiria o convite. Não, mas sabes que eu acho que é sobre amor. E não é, não é? Mas o Diogo sabe que nem sabe. Ah, então vocês estão a tentar adivinhar o que é que é. Eu tenho após que sei como é que é. Então vá, dá-lhe. É tipo, começas assim, tum tum tum, não é? Aquelas coisas. Tum tum tum. Aquelas coisas, aquelas coisas que vocês fazem. Depois vais falar, encosta o teu corpo no meu e vai, não sei o que mais, um beijo teu, metes a tua mão, metes o pé e fazemos um oito na cama. Há de ser qualquer coisa assim. É parecido, Diogo? Ela está longe, está perto, está lordo. Muito, 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 muito longe. Não tem nada a ver com isso. Não, não é dedicada a tua namorada. Não, não tem a ver com amor. Ok. Há muitos tipos de amor. Mas não é bem amor. É sobre o regresso às aulas. É sobre o regresso às aulas. Põe a caneta nos tos. Nunca fizeste, né? Nunca fiz. Como é que era aquela? Mas não eras tu, era outro D. Mas como é que era a música? Não te vou dizer. Qual é a música? Ah, é só o regresso às aulas. Lift off. Nananana. Mas também não era essa. Nananana. Então, mas espera. Estão a ser um bocado estranhas para o Diogo. Estão a ser um bocado estranhas para o Diogo. Deixa-lhes eu contar as férias. Continua antes. Eu não tive férias. Eu não tive férias. O que é que fizeste neste passado mês? Diogo, eu vi uma foto com a tua namorada. Sim. Eu até comentei água. Foram dois dias na água. Não interessa, mas fala-nos sobre estes dois dias. Conta-lhes lá um bocado, vá Diogo. E era para no ver. O que é que fizeram? O que é que fizeram? O que é que fizeram mais? O que é que tu e a Teresa fizeram nas férias? É o que a Rita te sabe perguntar. O que é que fizeram com mais frequência? Comer, ir à praia. Conta-lhes, Diogo. Estamos à espera. Coabitámos, talvez. Coabitam. Beberam água? Sim. Bebemos água. Viram televisão? Viram televisão? Séries novas? Passearam. O que é que aprendeste estas férias de 8? O que é que eu aprendi? Ligo muitos livros. Aprendi muita coisa. Mas não é nada de reluante para aqui. Estás a ser bom. Sem fazer parte do... As vossas férias foram numa sec. Aposto que eu tenho que ter sido um boi triste. Não, mas... Não, não falareis da Rita. Foram fixe. Não vou dizer que não. Foram fixe. Conta lá. Conta lá. Conta lá. O que aconteceu, Rita? Eu ouvi dizer que há aqui uma praia de nudismo. Eu, pela primeira vez, fui a uma praia de nudistas. Já tinha visto vídeos na net sobre... Com isso? Com isso? Ou sem isso? É que havia pessoas nuas na praia. Assim... Foi assim que descobriste? Ou às vezes... Não. Descobri indo. Chegando. Foi assim... Cheguei lá e vi a malta de... Viste tudo? Imagina... Dos 15 aos 85. Fazer nudismo. Ok. Assim... Em termos... Espera. Vi muita coisa, não é? Estava lá chegado. Mas também, assim... As pessoas não estavam a olhar para lá, não é? Olhávamos sempre o pescoço para cima. Também não cumprimentávamos, não é? Claro. Fui espreitando. Às vezes porque as tuas baixavam-se para sacudir coisas ou assim. E pareceu que não, às vezes ficam... Quatro. Quantas mais? Quatro. E às vezes são até mais vens. E as pessoas ficam... Olha como é que... E a água estava fria? Como é que serão os nossos avós, assim, agachados, a sacudir a areia dos pés. Olha é assim... Olha é assim que cai. Cai tão bem aquilo. Cai... Cai bem. Não quer dizer que cai... Cai... Cai tudo. E eu também fiz. Fiz um bocadinho. Pronto. Só a parte de cima. Só a parte de cima. Só a parte de cima. É topless sim, mas para mim é nudismo. Não. É meio nudismo. Não. É meio nudismo. O fanquete percebe isto? O fanquete percebe? Com crianças. Com uma criança. Onde? Na mar. Ah ok. Na mar? Na mar. Desculpem. Vamos ver. Olha, bora lá. Aqui ao Twitter. Está a bombar. Romeu, fizeste nas férias. Lê livros. Será que isto era estar a falar de ti? Não sei. Devia ser. Bem a propósito. Olha, mas ninguém lê nas férias. Eu gosto muito de ler nas férias. É difícil. Nós antes tínhamos férias estávamos a discutir exatamente sobre isso. Marisa. O melhor era mesmo não voltar às aulas. Marisa Maria. Olha. Como eu compreendo. Porque a Sara curtia imenso desta alça da de voltar às aulas. Adeus. Agora já. O primeiro dia de aulas era mesmo para conhecer os professores todos. Sim. É isto que eu quero. Eu era um bocadinho assim. Já tinhas as canetas todas com cheirinho. Até após que as tuas canetas tinham cheirinho. E cor-de-rosa. E cor-de-rosa com brilhantes. E cor-de-rosa ao chorar em branco. Aposto que tu só escrevias com cor-de-rosa, não é? Não. Eu escrevia tipo quando fazíamos aqueles resumos. Conta-nos tudo. Tudo em cor-de-rosa. O resto era a preto. Porque rosa e azul não fica bem. É tão clássico. Como assim a rosa e azul não fica bem? Não gostava no caderno. Era rosa e preto. Tu eras mesmo daquelas medidas da sala irritante. Não era nada. Não era nada. Aposto que contavas que existia trabalho de casa. Não. Professora, vai ver quem fez um TPC. Não. Por acaso não fazia isso. Não, não fazia. Até estou hoje, não se esqueça. Eu tinha os meus TPCs sempre feitos, mas se tivesses feitozinhas... Eu nos primeiros meses também. Tu deixavas os seus relegues copiarem os seus TPCs? Deixava. Deixavas? Deixava trabalhos de grupo sozinha e depois dizia que era de grupo. Vocês nunca fizeram? Nunca chegaram à aula e começaram logo a fazer os TPCs assim que chegaram? Claro que sim. Claro. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sim. Já posso dizer que tem pergunta? Eu sim. Eu sim sempre fui bom na atenção. Não, não, não. Eu tenho só um bocadinho contra TPCs. Não, não, não. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou já perdeu tanto tempo na escola. É verdade, não é rico? Eu tenho que ir para casa fazer TPCs. Pausa na história. Pausa na história. Quando tiveres um filho e ele disseram Ei, a mãe, tu cheia de trabalho de casa. Tu vais dizer não faças? Não, vou dizer... Opá, não. Então faz uma conversa toda por aqui. A autoridade do professor é a autoridade do professor. Não vou desautorizar, não é? Mas... Então vai contra a tua opinião. Hã? Mas era o que tu fazias. Era desautorizar. Não, não desautorizar. Estou agora a dizer que sou um bocado contra os TPCs. É. Isto é sempre bom mandar os vitados para o ar. Porque acho que já têm tempo suficiente na escola. Passam lá muito tempo. Não precisam de ir para casa fazer ditados e... Ditados. 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 A primeira coisa que se lembra em TPCs é ditados. Eu vou mostrar esta gravidade. Ah pá, pronto. São opiniões, pronto. 5 e 19. Mas linhem para nós também. Não se esqueçam. 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 5, 2. E 2, 1, 4, 4, 3, 4, 8, 5, 2. Diz devagar. Eu não faço ideia. 2, 1, 4. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aparece aqui. É só copiar. É só copiar. É só copiar. Mas a da Nikas... Olha, tem aqui uma da Nikas que diz que o melhor de regresso às aulas é estudar para os testes. Mas... Houve uma vitória que nos ligou. Mentira. Ok. Diz lá o nome dessa pessoa outra vez. Da Nikas. O que é que ela disse? O melhor de regresso às aulas é estudar para os testes. O melhor regresso às aulas é estudar para os testes. Olha, uma coisa que nunca foi ouvida, não é? Mas espera, espera. Pausa. Pausa no tema. A Vitória acabou de ligar para nós. A mandar-nos beijinhos. Não quer falar. Mas manda-nos beijinhos. Então não ligou. Não ligou. E está a dar a dica. Não ligou. Não ligou. A mim não me ligasse. Não me engano. Está bem? Ah, ligou, mas não quer falar. Liguei porque me apetece. Olha, sabes o que eu quero? Eu decidi que a minha filha vai ser Vitória. Por causa da Águia, não é? Do Benfica. Mas sabes que para deles uma filha precisa ser tipo... Sei lá, o namorado, o marido... Posso adotar. Não é preciso. Posso adotar. Eu não preciso de homens para ter uma Vitória. Ah Sara, mas tu tens o fote filho. Tu queres ser mãe então? Já queres ser mãe nos próximos dois anos? Não, eu queria ter uma filha Vitória. Não disse hoje vou fazer uma filha Vitória. Mas não estamos a brincar às bonecas. Não vamos estar aqui a partilhar que nomes é que damos aos filhos. Então, mas eu tipo aos filhos... O tema hoje é regresso às aulas, ok? Tens razão, não é que não damos aos filhos. Se não for eu... Ok, porque tu ainda não falaste foi das tuas férias. Pois não. Ah, espera aí. Então vamos aqui falar das minhas férias. Ora bem. Bem. Foi-te lá confortável? Foi-te lá confortável? Agora é a minha vez, não é? Relax e tal. Pá, cabo do Sudoeste, não é? E peso. Pá, preciso de um tempo só para mim. Pá, pego no carro, vou para casa, estaciono um carro em casa, sai, chego a casa. Epá, finalmente um tempinho só para mim. Cheguei do Sudoeste, não é? A roupa está suja e não sei quem sabe. Cansado, não é? Cansadíssimo. Pá, cneito. Já, meteram a roupa ao lavar... Papá, pipipip… Papapapapapi. Estou a agorar os detalhes todos... Não. Eu sou a Uroplastia também. Não, não, não. Estendo a roupa, não é? Já não me bem estendi a roupa primeiro... Mas tu carregaste a máquina para ligar ou... Estou tratada, a roupa. Vamos lá. Sim. Mas tu, mas tu... Mas os meus pais não estavam em casa, estavam de férias também, em outro sítio. E aí eu pensava já, olha a minha vida, mas estou de férias, vou sumir. Pá, estou... até que acontece o quê? O desperdador toca. Às 5 da manhã. E eu vou trabalhar. E foram a ser as minhas férias. Eu vi que... Eu não tive férias. Mas não temos tempo a perder. Exato. Eu percebi, eu percebi. O senhor está a lavar a roupa. Basicamente é isso. Também foi um bocado isso que aconteceu. Eu não lavei a roupa. Mas aprendi... Os meus pais têm uma máquina de lavar a loiça nova. E eu não sei utilizar aquela máquina. Então tive de lavar a minha loiça... À mão, não é? Que experiência horrível. Que experiência traumática. Afinal, também não tenho. Terá algo de saber. É só carregar num botão qualquer. E aí, aí, aí. Depois aquilo explode, parte tudo e é culpa é de quem? É que qualquer programa lava. Portanto, podem carregar em qualquer botão. Não, mas há vários programas. Esse é o truque. Obrigado, Diogo. O que é que foi isto? O que é que aconteceu? Temos alguém ao telefone. E estamos contentes por isso. Malta, recebam com muito... Com forte aplauso. A Ana Maria. A Ana Maria tem que ir dar. Oi, Ana. Olá. 15 anos. Olá, Ana Maria. Tudo bem? Olá, Ana? Posso chamar a Ananinha? Estou tão feliz, meu Deus. Oh, não estás por lá? Ana. Estás a gostar de ver o programa? Ou estamos a ser demasiado... Demasiados patetas? Não, estou a gostar. Estás a gostar? É óbvio ou não. Já fazaste as aulas? Ou estás quase a começar? Começo esta semana. Começo já esta semana. Ok. Estás a ouvir alguma coisa? Vocês não estão. Não estão a ouvir nada. Desculpa. Eu não estou a ouvir nada. Nós temos de pôr a voz... Ana Maria. Eu não vou muito falar comigo. Mas está-se bem. Pode falar. Vamos pôr a tua voz aqui no estúdio. Então vai. Ana, olha a magia. Diz... Ah... Faz... Ah... Ah... Já estou aqui. Já? Bem bom. Olá, Ana. Tudo bem? Ana, estás em que ano? Vais para que ano? Ah... Para o? Sim. Sétimo ano. Sétimo ano é bom e fixe. Décimo. 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 Décimo ao sétimo. Décimo. Isto é o que diz as duas raparigas ao mesmo tempo a tentar perceber o que as pessoas estão a dizer. Ana, agora falas tu. Desculpa. Vais para o décimo ano, não é? Sim. Então escolheste uma área de estudo. Qual foi? Sim. Multimédia. Multimédia? O que é que queres ser quando fores grande? Ela vai para um curso profissional. Pergunte-lhe. Ah, ok. Faz para um curso profissional. Não estou ao telefone. Sim, é profissional. É profissional. Muito bem. E o que é que queres ser quando fores grande, Ana? Estava a ser fotógrafa. Fotógrafa? Difícil. Queres vir cá a fotografar-nos ao programa ou queres fotografar pessoas profissionais? Não, faz lá então. Pode ser sim. Olha, o quanto está a usar para ti. É o Ecas. Ganda BF. Olha, acho que uma calça mais justa. Sabes. Sim, é a moda outono-inverno, não é? É a moda outono-inverno. Olha, o que é que mais gostas no regresso às aulas? Agora, ainda por cima, se calhar vais mudar de escola, não é? Sim. Vais? Já mudou? Sim. Vai entrar esta semana. O que é que mais gostas no regresso às aulas? É os amigos? É estudar? É o que? Ah, estudar não. Estudar não. Obrigada. Ai. Não é as amigas da sala. É uma obrigação. É uma coisa que uma pessoa tem de fazer. Pode encontrar prazer dentro disso, mas não é aquilo que a gente gosta. Às vezes há coisas que tens de fazer e só tens de arranjar prazer. Sim, mas o curso que ela vai fazer é muito mais prático agora. Muito bem. Mais para fotografia e multimédia. Multimédia é bom. António, mas ainda não sabemos o que é que ela gosta mais nas aulas. O que é? Ana? Conviver com as amigas e estudar. Espera aí. Posso adivinhar de onde é que tu és? Eu notei aí o sotaque perto da Figueira da Foz. Posso? Posso? Ah! Não me digam! Eu lhe disse a Fátima. É bastou. Figueira da Foz está aqui e Fátima está mesmo aqui ao lado. Porque está perto. Já, perto. Não está nada perto. Estão 60km. Olha, Ana Maria, beijinhos. Espero que tu regressas às aulas, seja incrível. Obrigada. E queremos ver que tenha trabalhado muito como fotógrafa, está bem? Obrigada. Se quiseres vir cá tirar as minhas fotos, fique à vontade. Porque a gente está sempre precisando. Beijinhos, Ana. Beijinhos. E muito obrigada por ter sido a primeira a ligar-nos. És uma fofinha. Muito obrigada. Beijinhos. Obrigada, Ana. Beijinhos.